Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Braga. Tudo bem, cara? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Muita gente já falou de você aqui, você sabe ou não? É, eu assisto o programa. Você é um deles, então. Sou um grande fã seu e é um prazer finalmente te conhecer. Eu acompanho o seu trabalho. Tem uma ilustração também, você tinha visto ou não? Tem uma ilustração no cenário? Você pegou de algum livro. Peguei de um, é, esse você fez para um dos meus livros. Muito bem. Lembro disso? Lembro. Bem-vindo, cara. Opa, é um prazer. Bom ter você aqui. Prazer estar aqui. Cara, eu já falei aqui algumas vezes, não vou ficar lambendo você, mas eu acho que você é o melhor ilustrador que eu conheço. E eu não conheço poucos. Eu faço uma distinção entre o que eu chamo de artista e ilustrador. Eu não sei se faz sentido para a maioria das pessoas. Que pra mim, ilustrador é o cara que consegue fazer ilustração em vários estilos. E o artista, normalmente, ele acaba tendo um ou dois estilos mais fortes, que ele é muito bom, mas que não necessariamente sabe fazer em outros estilos. Faz sentido ou não? Ah, faz, não sei se eu classificaria assim, mas eu acho que... É que definir o que é arte, o que é artista, o que é ilustração... Ilustração é até mais fácil, né? Geralmente, ilustração tem um objetivo. Às vezes, comercial ou qualquer outra coisa. E a arte não necessariamente tem um objetivo. Mas aí é aquela discussão que se a gente quiser, atravessa... Não, é só uma nomenclatura mesmo. Acho que é um bom começo. É, pode ser. Boa. Porque eu vejo... Teve caras aqui fantásticos, mas eu vejo que são muito bons em um ou outro estilo, entendeu? Mas você acha que esses caras são mais artistas e menos ilustradores por causa disso ou vice-versa? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Quando o cara tem um estilo só, entendeu? É uma nomenclatura besta, tá? Não faz muito sentido, mas eu tenho essa divisão. Eu vejo caras como você que são muito bons em muitos estilos. Bondade sua. Obrigado. Escuta, nós vamos falar de ilustração aqui. E vamos falar muito de mercado de games também, que você está agora trabalhando com games. Quero entender um pouco dessa história. Antes, eu quero pedir para o Mandíbula, vou até botar na imagem aqui, para o Mandíbula botar na tela. E o que a gente está comendo aqui? Mandíbula, mostra aí e conta para a gente quem que mandou essa maravilha aqui. Ó, quem mandou para a gente hoje foi a charcuteria Sagrada Família, tá? O arroba dele está na tela. Mas para o pessoal que está nas plataformas de áudio é arroba charcuteria__sagrada__família. Eles são uma charcutaria que utilizam técnicas artesanais de conservação de carne como cura, maturação, fermentação, salga e defumação. E a gente tem hoje bastante coisa entre elas. Copa, lonzino, breçaola, chouriço, pitina, baru, lagoinha, lombo defumado, panceta maturada e peperoni. Muito bem. Ô, Mandíbula, pode tirar. Você me ajudou a servir aqui. Você comeu alguns aqui antes ou não? Todos. Um de cada, pelo menos. Nota de 0 a 10. Ah, eu falava muito bom. Muito bom. 10, né, cara? Tem uns aqui que eu vou te dizer facilmente é um dos melhores que eu provei. Esses caras são muito legais, porque eles usam um monte de costume técnica regional, enfim, tipo, elemento do Cerrado Mineiro. Tem toda uma preocupação com o ambiente. Então, o lance do aspecto cultural acaba entrando muito na identidade deles. O Braga, trouxe também azeite da Lagaragá, que é o nosso parceiro aqui, pãozinho da Fermentô, que é outro parceiro, pra você chuchar aqui no azeite. Maravilha, hein? E, cara, fica à vontade aqui, tá? Eu botei só pra poder mostrar no vídeo, mas a gente pode agora botar disso se quiser, pra vocês comentarem. Tá bom. Tá bom? Ainda bem que eu não comi nada hoje. Posso chegar aqui e arregaçar. Boa. Escuta, você botou seu celular em modo avião ou não? Botei, botei. Tua mulher sabe disso ou não? Ela vai assistir, com certeza o podcast vai saber, que ela ficou me ligando e... Mas ela também... Não, eu quero saber o seguinte, você tá com gêmeas, estão com que idade? Estão com quatro anos e meio, um pouco mais talvez. É a primeira vez que você bota em modo avião longe delas ou não? Olha, se não é a primeira, é a segunda ou terceira. Tá nervoso ou não? Não, sabe que você se sente um pouco mais leve, né? Estando longe? Não, com modo avião. Mas assim, eu acho que eu vou querer, por reflexo, olhar aqui de vez em quando. Deixa elas lá, vamos confiar. Tá sossegado, não vai dar nada não. Claro que não. Escuta, antes da gente começar, o Madibala, bota as lustras dele aqui, pro povo começar, quem não conhece ele, poder ver. Vai ter também seu arroba na tela. Mas fala o arroba dele, Madibala, só pra quem tá no Spotify poder... Poder ver também. Opa, beleza. O arroba é fullbrager. Full de cheio. Full de cheio. F-U-L-L-B-R-A-G-G-E-R. Brager. Isso é todo cheio das mania, né? Ah. Esse aqui foi um pôster da CCXP, não foi? Foi, foi sim. Foi muito legal esse Frankenstein Jr. É, porque eu acho que nessa época eles tinham conseguido algum, sei lá, uma licença da Hanna-Barbera, então deu pra usar numa boa. E como é que é o briefing disso? Tipo, Braga, a gente pode usar a Hanna-Barbera, faz alguma coisa? Escolhe um, escolhe um da Hanna-Barbera. E você escolheu esse por quê? Escolhi porque esse é um dos que eu gosto, não necessariamente que eu assistia mais da Hanna-Barbera, mas eu gosto desse personagem. Ele é meio super-homem, meio Hulk, meio Frankenstein. Eu gostava bastante dele, cara. É. E parece... Você assistia isso, Mandíbulo? Não é da tua idade? Não, esse não. Esse eu nunca vi. Não. Tem 15 anos. Ainda bem mesmo. Não, ia ser estranho o cara conhecer isso aí. Não é. Mas... Esse eu gostei de fazer, cara. Claro, né? Quando você pode fazer o que você quiser. Eu já trabalhei pra um cara aí que tinha um blog. Eu. Nossa, a curda era bom. Era você, cara. É verdade. Nossa, a curda. Qual o acordo, meu? Porra. O acordo que eu tinha com ele, o Mandíbulo, era o seguinte. Eu passava o texto pra ele. Ele fazia a ilustre e eu publicava. O briefing era o artigo e não tinha aprovação. Eu ficava total no risco. Teve só uma vez que você falou, pega leve, com o Steve Jobs. Não, foi com ele? Foi. Daí eu... Porque ele tinha morrido. É. É. Aí era um pedido humanitário. Mas não tinha como... Não era de fã. Nem eu acho que ia pegar pesado. Mas não sei porque você achou que talvez eu pudesse fazer alguma piada. Porque será, né? Ah, sei lá. Aquela época, outros tempos, né? É. Mas era interessante porque, às vezes, o artigo ficava mais agressivo com a tua ilustração. É, então. Mas eu tentava não apenas me expressar, mas representar a delicadeza do seu texto também. Tá bom. E o take que você dava nos assuntos que... Tá bom. Naquela época ninguém entendia porra nenhuma. Só você, né? Você era o cara que estava à frente... Como é que chamava? Coxa creme. Coxa creme. Coxa puta que... O nome é de comida também. Que nem o fork. É. Não é comida, mas é relacionado. Gordo é uma desgraça, né? É. Parece que tem gente que gosta, viu, Carvalho? É. Ô, Braga. É. A gente conhece há muito tempo, mas tem uma coisa que eu nunca te perguntei, cara. Ixi. Como é que você caiu nessa história? Você sempre foi ilustrador? Porque, assim, eu lembro que você foi publicitário, você trabalhou na DPZ. Ah, é verdade. A DPZ foi uma barrigada, o ilustrador veio antes e depois? Conta essa história, só pra entender. Eu descobri que eu podia ser ilustrador, não foi na DPZ, foi um pouco antes, mas a ficha caiu mesmo, foi na DPZ. Porque na faculdade tinha um professor nosso que a gente gostava muito, que é o seu Olívio. E o filho dele era o Adelmo. E eu não lembro o sobrenome dele, mas ele era um ilustrador desses grandão aqui em São Paulo. E uma vez ele mostrou pra gente o touro da, acho que o touro da Caracu, que tinha na latinha. E falou, meu filho, o que fez isso aqui? Falei, caralho, meu, como assim, né? Falei, ele vive disso, ele faz ilustração. Porra. E ele mostrou, acho que um display do McDonald's. Ele falou, meu, esse display aqui do McDonald's, que tá aqui na oficina de madeira do seu Olívio, ele cobrou 500 reais. Ou era 5 mil reais, não sei, era uma quantidade absurda pra mim. Quando foi isso? Acho que foi em 96, 97. E eu falei, nossa, mas dá pra... Tava na faculdade de desenho industrial lá em Bauru, junto com o Gustavo Duarte. Que teve aqui também. Teve aqui também. E daí eu falei, meu, será que é possível, né? Será que dá pra trabalhar com isso? Será que eu consigo? Porque a faculdade é de desenho industrial, design gráfico. E não tem muito. Você passa um pouco por aquilo ali, mas não era... Sei lá, não te prepara de verdade, como acho que em todas as faculdades, né? E daí quando eu cheguei na DPZ, tinha ilustração. Você precisava, tinha uma demanda pra ilustração. Então, você fica naquela... Pô, será que eu quero seguir direção de arte? Você é assistente, virar um diretor de arte? Ou será que você é ilustrador? Só que como a gente ficava lá, a gente podia pegar alguns trabalhos, alguns filhos de ilustração, né? Então, a gente foi fazendo isso. Eu e o Dal Doce e o Danilo. E nessas... O Danilo esteve aqui também. É verdade. O Danilo esteve aqui. Tem que trazer o Dal Doce agora. O Danilo Beirute. É. E nessas, a gente depois saiu de lá e montou um estúdio junto de ilustração. Que era a Macacolândia. Ficou quanto tempo? Faz a conta. 2004 a... Não, não. Tudo bem. 2004. Foi a primeira vez que você empreendeu ou não? Foi. Foi a primeira vez. Não lembro de ter feito nada antes. Nem barraquinha de limonada. Nada. E... É, foi uma experiência legal pra caralho, meu. A gente fez muita coisa pra propaganda e pra outras coisas também. Propaganda bem mais do que todo o resto. E... Sei lá, a gente aprendeu um pouco do craft da coisa ali, né? É, porque você tinha ali não só um cliente, digamos assim, que era muito exigente, né? Porque a propaganda no Brasil sempre teve muita excelência. É. Mas tinha do lado também um puta monte de cara que tem uma cultura de qualidade muito grande, né? De direção de arte, de... Sim. Na DPZ, né? É, então. E... Foi meio que... E trabalhei com o Petit também. Foi meio que um complemento da faculdade, na verdade. Acho que a faculdade deu uma... Não dá pra dizer que não fez nada. É que a gente espera que você vá sair pronto de um curso de faculdade, né? Mas não... É, mas a expectativa é errada, cara. É, expectativa é errada. Principalmente hoje em dia. Pois é. E o mercado mostrou pra gente outros lados aí que, no fim, é o que importa, né? E, é, cara, foi... Foi bom conhecer essa turma toda aí que você também conhece, a da DPZ. Porque você... Cada experiência nova, ainda mais que vem de uma fonte, assim, rica, né? Daqueles caras lá. Acrescenta pra você. Então, faz parte da sua formação. É... É importante, eu acho, quando você tá numa fase, num crescendo, assim, num desenvolvimento, que você tá... Encontrar essas pessoas que você admira, entendeu? Que te inspiram. E que, sei lá, você acaba sendo uma pessoa... Um profissional melhor, nesse caso. Mesmo que fosse direção de arte ou que fosse ilustração, é a mesma coisa, no fim. Produção de imagens. E depois da DPZ, você trabalhou mais em alguma agência ou não, né? Depois eu trabalhei na... Trabalhou na Young, não foi? Na Young, é. Você trabalhou em uma das mais icônicas e depois trabalhou na maior de todas. É, foi. Foi. E as duas têm três letras. Ah. Porque o e-comercial também pode ser uma letra. Esse é muito bom. Você tá me devendo um desse pra minha filha. Eu ia trazer. Tá lá em cima da mesa. É, boa. Né? É o Dustin. Ah, muito bom esse, cara. É isso que eu falo. Manda mais alguns aí, o Mandíbula. É isso que eu falo. Tá vendo? Cada um deles tem um estilo diferente, né? Olha, completamente diferente. Esse é o Fred Kruger. Desculpa. É o Jason. É a idade, já. É a tua idade, já. Esse Batman que você tá fazendo em 3D agora, né? Pois é, pois é. Eu tô tentando aprender o ZBrush. Inclusive, a minha aula, a minha mentoria de 3D, eu pulei pra vir aqui hoje. O Renan tá lá agora, sozinho. Mas o que eu vi, cara, você acha que você vai ter muita facilidade pra entrar nisso. Olha, é meio complicado o programinha, porque ele não é muito intuitivo. Não, ele é complicado não. Ele é bem chatinho. É, mas na hora de... A parte de modelar, se você, sei lá, quer brincar só de modelar, é gostoso, cara. Poderia, e não faz sujeira, né? Já tentei fazer com... Com clay mesmo. Clay, é. É, puta zona. É complicado mesmo. Ô Braga, e me diz uma coisa, pra você, os estilos diferentes, tem algum que é mais difícil? Ah, eu acho... Fazer hiperrealista é mais complicado? Ah, é. Pô, hiperrealista é... Tem gente que adora, né? Fazer um puta de um pau pra ficar fazendo, pintando os poros, né? O Reus, o... Você não gosta? O Lucas Leib. Eu acho muito bom, acho incrível, impressionante. Não sei se eu consigo. Eu já fiz, né? Já fiz, pra propaganda. Mas... Eu gosto de terminar mais rápido. Porque eu posso começar a fazer outro na sequência. Esses aí você fica muito tempo. Sim. E fica bom, né? E dá orgulho. É gostoso de ver depois. Entendi. E tem algum trabalho que você tenha feito que você acha que foi o mais difícil ou não? Ah, eu acho que todos têm um certo grau de dificuldade. Afasta o Mickey. Isso. Senão o povo vai reclamar que você tá mastigando na frente. Eu vou pedir... E quem teve essa ideia de botar comida junto com entrevista, cara? Você não tem ideia do que as pessoas reclamam disso, cara? Não, não acredito. Você acredita? Eu ia começar a reclamar, mas agora eu vou falar porque tem comida no jantô. Ô, Mandíbula, faz um favor pra mim. Faz. Bota o de Star Wars aí. Que pra mim, eu chutaria que esse foi o mais difícil que você fez. Ah, esse pode ter sido, sim. Não pelo estilo em si, mas pela complexidade, pela quantidade de personagens. Pois é. Você contou ou não? Quantos são? Eu nunca contei. Ah, sei lá. Mas a ideia era botar. Isso foi pra quê? Isso foi uma homenagem que eu fiz por 30 anos do Retorno Jedi e acho que era aniversário do John Williams ou alguma coisa assim, não lembro. Ah, não foi um trampo, então? Não, não foi. Achei que tinha sido usado em alguma peça publicitária, alguma coisa assim. Ah, talvez. Mas a ideia era, a parte do John Williams é a orquestra, né? Não sei se você se ligou. Sim. Mas e a parte do filme são os personagens do Guerra das Histórias. Agora, como é que você faz isso aí? Você faz cada um separado e depois monta no Photoshop ou não? Não, eu pintei direto no Photoshop. Tem alguns layers aí, mas não tem tantos não, viu? Ah, e reaproveitei alguns pedaços também. Mas o Jabba é o que eu gostei mais. Acho que você deu um foco nele aí porque você também gostou. Não, cara. Eu gostei de todos, assim. Não tem um que... Não, o Jabba ficou legal. O Jabba eu gostei. O resto tem alguns que eu não acho tão legal, mas... E você tem isso, cara, de você termina um trabalho e você olha depois de um tempo e você fala, puta, eu alteraria isso aqui ou não? Pô, eu faço isso toda hora. Inclusive, pra mim, o ideal é sempre entregar um trabalho depois, sei lá, você terminou o trabalho num dia. Você não entrega nesse dia. Você descansa. Você descansa. Descansa a visão. Descansa a cabeça. Daí, quando você olha, você vai ver um monte de problema. E isso é o ideal, né? Na propaganda a gente não conseguia fazer isso. É, não, não dá tempo. Eu faço muito isso, cara. Pra tudo. Pra texto, pra palestra, pra tudo, assim. É, então. Você descansa, você vem com um olhar novo, né? Sem a miopia de marketing. Miopia de marketing. É, cara. Porque toda hora tudo muda. E às vezes você fica, meu, preso num detalhe que não era importante, sabe? Sim. Então, às vezes, se você faz em algumas etapas, você vai ficando mais malandro. Vai sacando mais ou menos quais são as etapas. Mas eu gosto de... Não é assim, Jorge Lucas, total, né? Depois de 20 anos, você vai lá e muda tudo. Ou corta um pedaço. Até pode fazer isso. Às vezes eu até faço isso. Alguma coisa que eu quero botar no portfólio, por exemplo. Mas o... Eu acho que eu fiz esse aí. E fiz isso nesse aí algumas vezes, já. Sempre que alguém pede ou quer imprimir alguma coisa assim, eu entro e conserto alguma coisa que eu não gostava. É interessante isso, cara. Porque eu já entrevistei outros artistas aqui e tem alguns que falam não. Não? Fechei, fechei. Não mexo mais, não me encano mais. Mas daí vai o seu grau de esquisitice, né? De ficar em cima. Às vezes o cara entrega e quer se livrar. Para ele está bom. E depois ele vai olhar e não vai ver nada. Mas eu sempre vejo. A gente é bem mais crítico com essas coisas do que eu sou, né? É bom. Agora, Braga, outra coisa que eu perguntei para muita gente aqui e as respostas a maior parte delas eu não concordo. Eu queria saber tua opinião. Vamos lá. Você tem um dom? Não sei. Não sei. Você acredita em dom? Com certeza, uma predisposição eu acho que existe. Que a gente chama de dom. É. Então, sim. Sim. Mas não sei se isso é... Aqui as pessoas entendem que é como se fosse mágica. Né? É. O que... A minha percepção... Eu sempre falo para as pessoas, elas perguntam assim. Eu falo que é dom. Porque as pessoas querem ouvir o contrário. Elas querem ouvir... Não. Todo mundo pode ser. Eu falo, não, é dom. Se você não nasceu, esquece. E daí... Vai, vai. Continua como contador aí. É, meu. Você tem dom? Não tem. Então, cala a sua boca. Fica na sua. Mas... Não, não. Eu acho que a maior parte... Assim, minha percepção é que a maior parte das pessoas que eu pergunto diz que não. Porque quando você fala que existe um dom, acho que as pessoas falam assim. Porra, meu. Eu estudei para caramba, suei para caramba, treinei para caramba para chegar onde eu estou. Vem você falar que é bom. Vem você falar que é um dom, assim, como se fosse fácil. E não é isso. Não. Claro que não. Você está tirando o mérito da pessoa. Mas assim, você tem quantos anos desenhando? Muitos, né? Eu tenho... Décadas. Praticamente meia-idade. Décadas, né? Então, mas o meu ponto... Pelo menos duas décadas que eu estou com 27 anos. Então, se você pegar... 27, é. Uns 20 anos aí. Tá, mas olha só. Se você pegar o Mandíbula e ficar 40 anos desenhando... Vai ficar bom. Mas não vai chegar perto do que alguns caras que sentaram aqui fazem. Não, não sei. Só vê o trabalho do Mandíbula. Não, eu não vi, mas eu... Às vezes ele tem um estilo que é feio. Não boto feio. Um estilo horroroso. Não, perfeito. Mas aí é diferente, né, cara? Às vezes até fica bom. Tem gente que faz coisa feia aqui. Não, tem muita coisa no Brasil que são desenhos feios e que são maravilhosos. Tem, claro. Principalmente de quem faz tiras. Desenhos feios de tiras. É, e são maravilhosos. Tipo, malvados. É do Alan Sieber, malvados? Não. Acho que é do... Eu sei que... Defundiu o nome agora. É, eu sei que é. É um garrancho ali, mas que é maravilhoso, entendeu? É mais a história, né? Mais a cheirinha. Ah, não. E o próprio desenho, cara. Às vezes tem um desenho que você vê que é feio, mas é um feio bonito. É, que nem a gente. Não. Não? A gente é feio mesmo, né? A gente é feio mesmo. Tá, tá bom. Escuta, e você... E você... Se você parar um mês de férias, tua mão... Você perde muito a mão ou não? Ah, eu acho que eu perco, cara. Eu acho que eu perco. Eu acho que eu já perdi a minha mão, inclusive. Porque a gente fica no computador, né? E é uma outra relação que você tem com a máquina, né? Mas você usa o quê? Você usa um iPad? Eu uso o iPad, eu uso uma Cintiq. Tá. E são coisas diferentes ainda. Mas quando que você usa um e outro? Às vezes eu uso o iPad... É que o iPad, aquele programinho Procreate do iPad, ele faz algumas coisas melhores do que o Photoshop. Tipo? Tipo, pra mim, é uma linha precisa, assim, daquelas que parece um vetorzinho. Sabe? Isso aí o iPad ganha do Photoshop pra mim. Então eu uso, às vezes, quando eu quero fazer uma coisa mais precisa. Um loguinho ou algum desenhinho que tem que ter essa carinha de vetor aí com controle de precisão do traço. Então o iPad funciona melhor. E eu também uso o iPad pra poder desenhar em outros lugares, que não seja no escritório, na mesa, do computador. Sim, porque ele é muito portátil. Porque ele é muito portátil. Senti que não. É. A Cintiq não. Mas eu, cara, raramente eu tô voltando pro papel. Primeiro porque eu tô ficando cego. Então isso atrapalhou. Verdade. Eu tenho, cara, eu tenho quatro óculos diferentes, umas distâncias diferentes. Mas pra desenhar? Não, pra ler, pra desenhar, pra ver televisão. Eu acho que a pandemia ferrou um pouco isso, sabe? Porque a gente ficou trancado olhando pro negócio e ainda mais que eu apago a luz pra ficar... Putz, cagada. Mas eu falei com o Danilo outro dia e o Danilo falou, meu, tem um só pra finalizar, tem um só pra ver. Então eu acho que também tem a ver com a idade. Tenho certeza. Mas muito cedo pra mim, né? É, não. O fato de você ficar olhando pra uma tela que é uma fonte de luz atrapalha também. Mas é a idade. É. É, o médico falou isso também. Acho que eu... Multifocal, você não tem tono? Então, cara, eu fui no médico e ele falou, ah, desencanta essa multifocal aí. Não vai dar certo pra você. Daí eu falei, mas eu quero. E daí eu fui no oculista. Daí o oculista falou, como é que você vai usar essa multifocal aí? Falei, vou colocar, vou ver de longe, vou ver de perto. Falei, ah, cara, esquece isso aí. No oculista não, desculpa, na ótica. E daí ele falou, faz um pra perto, um pra longe aí. É mais barato. O multifocal, cara, falei, porra, velho. Daí fiz duas. Então tem um monte de óculos lá. É que você fica o tempo todo, né, cara, no computador. É, o tempo todo. Ainda mais agora com essa merda do celular, a gente fica com o celular o dia inteiro, mesmo sem precisar, né? Eu acho que isso também ajudou. É. Não, acho que atrapalha bem, né? É, atrapalha. Mas o lance é que a verdade é que, pra mim, às vezes, o papel... O papel... O que que você tá rindo, cara? É, lembrei desse desenho. Um desenho de um piratinha. Não pode contar, né? Posso. É um piratinha feliz. Não, mas o que que você riu? Eu ri porque eu achei ele engraçado. Eu lembrei dele. Fazia tempo que eu não via. Reencontrei ele pra mandar aqui pro programa. O... Esqueci o que eu tava falando, cara. Também isso é coisa de velho. Mas devia ser... Você tá falando do... Do papel. Do papel. Sabe que, às vezes, misturar essas coisas, pra mim, funciona de um jeito meio maluco, assim. Misturar você sentir que iPad e papel. É. Às vezes, eu fico tentando criar um negócio interessante no Photoshop e não sai. Mas daí, se eu faço, sei lá, quatro rabiscos no papel, o negócio... Eu vejo alguma coisa ali que é melhor do que aquilo que eu tava fazendo no Photoshop. E daí, eu fico fazendo umas misturas, assim, que, às vezes, rende mais o trabalho. Porque dá preguiça de mexer no papel depois que você fica no Photoshop, saca? É interessante você falar isso, cara. Porque, às vezes, pra alguns rabiscos, tipo, sei lá, vou construir alguma coisa... É... Você não chega... Você não tem uma intimidade maior com uma fone de caderno, um lápis? Eu não sei se é intimidade, Braga. Mas tem uma... Tem uma coisa... Uma coisa de, realmente, de ser mais um lugar pra rascunhar, talvez, na nossa cabeça, do que o computador, entendeu? Então... E também tem o lance, que a gente não percebe. Eu não sei se isso é psicológico, entendeu? Não, talvez seja, claro. Mas tem um delay. Tem um delay. Você pode não perceber. Mas, com certeza, depois que você passa a caderno a sentir, que o traço acontece, entendeu? No lápis, não. É o mesmo tempo. Mas, comparado, por exemplo, a sentir com o iPad, o iPad, o delay é muito menor. É, sim. Não dá pra perceber. Eu acho... O que você tá dizendo é que, talvez, o seu cérebro consiga perceber. Isso. Eu acho que o cérebro consegue perceber. E isso cria uma barreira. Faz sentido. Saca? Porque, assim, como a gente evoluiu desenhando em parede de caverna, pô. Você não evoluiu assim. Então, você tá pronto pra desenhar no papel. Então, eu acho que eu consigo me soltar mais o papel. E também tem um outro detalhe. O tamanho do campo de visão, o tamanho do que você tá fazendo. Isso pode fazer, você tem razão. No iPad, é desse tamanhinho. E eu tô focado num quadradinho. Ou numa cinti, que é maior. Mas, cara, se eu tô na minha prancheta, que eu tenho prancheta ainda, nem sei se existe, se vende mais. O canvas é a prancheta inteira. Não, você tem razão. Não, mesmo no papel, você pega um caderno que é pequeno, você consegue rasgar uma folha e botar do lado e olhar. Então, isso também ajuda. Porque, assim, você fica mexendo com layers. Tô criando um personagem, por exemplo. Eu quero que ele seja interessante, original, impactante e escambau. E você faz várias opções pra escolher a melhor. Mas, se tá tudo em layer, um depois do outro, é difícil ver. Agora, você coloca todos em cima, assim, abre, sabe? Você fica meio... Interessante isso. Faz sentido. Eu acho que funciona. Então, às vezes, sair da telinha, do quadrado, do frame do Photoshop e ir pra uma 3, sabe? Então, isso é legal. Faz tempo que eu não faço isso também. Porque só agora eu comprei um óculos novo. Porque agora me permite voltar pra papel. E eu vim até ler. Agora, você falou que perdeu um pouco a mão de desenhar no papel. Mas, pô, mas se você desenha no iPad, não é o mesmo movimento? Por exemplo, você usa nanquim, é isso? Nanquim que fica, talvez, mais delicado, é isso? É, uso nanquim, uso... É, lápis, tinta, canetinha. Mas tem até um traquejo na mão que eu acho que atrapalha. Você fica um pouco sem, sabia? Cara, mudou tanto as relações. Botar um óculos, sabe? Não conseguir enxergar. Isso atrapalha. E daí você... Até você voltar, sei lá, acho que o movimento na tela do iPad, da Cintiq é aqui. Daí no papel é aqui. Então, sei lá, seu ombro às vezes esquece alguma coisa. É possível voltar. Demora um pouquinho. Sei lá, às vezes demora uma hora, duas horas. É um saco. Não, eu percebo que para escrever eu não consigo, cara. É muito complicado. É, não dá. Mas é porque eu não escrevo mais, né? É diferente. No teclado é diferente de você escrever à mão. Pois é, cara. Isso também. E eu percebo que... E você tinha letra bonita? Quando você era um jovem? Cara, não era maravilhosa, mas era bonita. O ponto é o seguinte... Fazia o ar fechadinho, assim? Então, o ponto é o seguinte... Eu, quando eu vou escrever hoje, a minha mão dói porque eu percebo que eu aperto demais a caneta. Ah. Não entendeu? Por que será? Você está aí também? Você usa o iPad, essas coisas? Cara, muito pouco, né? Eu desenhava mais quando era moleque, não desenho mais. E escrever? Não escreve do papel mais, né? Puta, não. E cheque? Você não é cheque ainda? Não. Existe cheque ainda? Acho que não. Talvez, não sei. Não sei, mas faz muito tempo já. Escuta, queria entender um pouquinho do mercado de ilustração. Não é um mercado bom no Brasil. Ah, já foi bom, né? Já foi? Eu acho que já foi. Eu acho que ele é... Não sei se ele é bom ou se ele não é bom, cara. Mas vamos lá. Um cara que é ilustrador, tá? Tá. Você tem publicidade? Sim. O que mais? Quadrinhos para jornal, essas coisas? Você está considerado como ilustrador? Qualquer desenho pode ser uma ilustração? Não sei. Pode, mas porque, assim, o que eu estou falando que é um mercado ruim, tá? Porque, o que eu lembro, você tinha publicidade, você tinha jornal e você tinha revista. Essas eram as grandes fontes de ilustração. É, sim. Seja editorial, seja autoral. Por exemplo, uma tira. Essas frentes todas, cara, elas... Não vou dizer que morreram, porque é um exagero, mas elas minguaram muito. Minguaram muito. Minguaram muito. Eu estou por fora do mercado de ilustração, porque eu não tenho feito mais ilustração. Então, mas você está em games. Isso é um mercado novo. Sim. Sim, sim. E que está crescendo. Sim, muito. Bastante. Ainda mais na pandemia, deu um gás aí que foi violento, né? Bom, todo mundo em casa com um celularzinho na mão. Agora, isso, acho que essa transição fez muito ilustrador, muito artista brasileiro a lançar coisa independente, né? Lançar, você disse... Quadrinho. Quadrinho independente? É. Dá para ver pelo Artist Alley, né? Da CXXP. E também pelo FIC e outras feiras aí que você vai lá, você encontra muita coisa feita independente. É, mas é um mercado meio ingrato, né? Isso que você quis dizer, né? Cara, o que eu vejo dos meus amigos é... A maioria sofria muito, cara. É, mas também não tem mais livraria, não tem banca. Não, não, tudo bem. Mas o meu ponto é o seguinte. Mesmo quando este mercado existia, era um mercado complicado, cara. A publicidade é muito difícil de trabalhar, exigente, pouco prazo. Pra esse tipo de coisa, pouca grana, né? Então, jornal e revista, pior ainda. É. O meio editorial meio que tem menos grana que publicidade. O papo sempre foi assim, né? Eu faço... Eu pego uma ilustração, entre aspas, autoral, né? Mas com mais liberdade pra um jornal, pra fazer uma... Ilustrar uma coluna. E esse é o meu trabalho. E por fora, sem ninguém saber, eu pego o storyboard pra propaganda e pago minhas contas, né? Era mais ou menos esse o lance. Isso. Só que o problema é que o storyboard é uma desgraça, cara. Prazo muito ruim, custo muito ruim. É. Às vezes não. Se você for rápido, se você conseguir fazer rápido, e daí também, independente do... Não sei o quanto isso é o dom ou não, mas a vontade de fazer, o talento e a velocidade você tem que desenvolver. Então, o Brasília, por exemplo, ele fazia uns storyboards animais, assim, tudo no traço e rapidinho. Mas esse cara era muito fora da curva. É. Totalmente. Mas era possível. Né? Era possível. Hoje em dia, nem sei como é que funciona, porque agora eu tenho a impressão que eles praticamente fazem um animatique e tudo em 3D, de qualquer coisa que eles vão fazer. Então, não sei se tem espaço pra storyboard mais hoje. Deve ter alguma coisa. Mas não é que nem era antes, né? O... Mas você lançou um HQ só. Lancei. E dois sketchbooks. Dois sketchbooks, é. A HQ que eu lancei, ela, na verdade, é o número um de uma história mais comprida de três volumes. Que não sei nem se vai um dia. É a Casa do Cabeça. Isso, é. Pra Casa do Cabeça. Bota as imagens dela aí, Mandíbulo. Mandíbulo, se tiver pergunta, pode mandar também, viu? Que nós estamos fazendo a gravada aqui, não vai ter pergunta dos... Dos internautas, né? Dos internautas. Mas o Mandíbulo também pode fazer pergunta. Pode. Se ele quiser. Eu ia fazer uma pergunta agora. Pra pouco. Que a gente tava falando... Vocês estavam falando principalmente do mercado. Como é que tá o mercado pro ilustrador. Mas hoje com esse... Eu vejo... Porque eu sou um consumidor de quadrinhos, por exemplo. E eu acho que o mercado de quadrinhos deu um boom. Tem muita editora saindo, lançando muita coisa, ainda mais depois que a Amazon veio forte nos quadrinhos. Isso não deu muita... Não fôlego, mas bastante força pro mercado nacional. Eu tava falando, eu tenho, não sei se... Assim, é só uma opinião, tá? Ou melhor, uma percepção de que essa piora no mercado de ilustração, de revista, jornal e publicidade, foi o que acabou impulsionando muita gente pro quadrinho. Óbvio que você teve gente que foi direto e gente que já nasceu tentando fazer coisa. Mas eu vi muita gente que era de publicidade ou de jornal de revista e que a hora que o cara viu que, puta, cara, meu mercado tá sumindo, se aventurou a fazer coisa autoral pra quadrinho, entendeu? A gente teve um boom na época. Teve, teve. Mas eu não sei se essas pessoas... Eu não sei se isso funciona no final das contas, né? Você tenta, mas é difícil, né? Mas funciona em que sentido? Você diz de... Você consegue pagar as suas contas. E aí vira um trabalho. E até que ponto precisa funcionar? E até que ponto isso é um negócio? Porque você tem pouca gente hoje que tem quadrinho autoral que vive disso. É isso que você quer dizer? Eu acho que é muito difícil viver de quadrinho autoral, cara. É muito difícil. Demora muito pra fazer um quadrinho, sabe? Então, se você vai fazer alguma coisa de qualidade, meu, você vai ter que se matar. E às vezes você não dá conta. E aí, assim, são raros... Por exemplo, o Beirute. Beirute é um demente. O cara solta um... Uma locomotiva, né? Um por ano, sei lá. Mais, né? Ele é maluco, meu. Ele não para de fazer. Mas ele não para nunca. E eu já tentei imitar ele. Eu trabalhava com ele, do lado dele. E não consigo. Não consigo. Não fica bom pra mim e o negócio desanda. Sabe? Eu preciso ter umas pausas. Assim, pode ser por escura. Pode ser que... É, mas acho que é difícil viver disso, né? E aí, esses caras têm que achar outra fonte de receita. É, meu. O problema é que é um mercado... Até lá fora. Eu acho que... Quadrinho americano, né? Também tem esse negócio. Paga por página. E... Isso eu acho uma cagada. É, não sei. Mas, assim... A fama é, meu... Você tem que ser uma grande estrela, sabe? Pra você ser um... São poucos. São poucos. Na Europa, eu tenho a impressão que... Aqueles álbuns grandões, capa dura, dá pra você viver melhor. Eu acho que você paga as suas contas com dignidade. Não sei se você fica rico. Mas eu já ouvi dizer, já li, que lá funciona como se fosse... É um outro tipo de mercado. Sabe? Você recebe adiantamento, você faz... Demora um ano pra fazer. Mas eu acho que isso vale pra qualquer profissão nesses lugares, cara. Porque você tem lugares na Europa, por exemplo, que você vai, você vai num bar e você senta do lado do lixeiro, do lado do... Ou seja, mesmo as classes menos abastadas... Mas aqui também você pode sentar do lado do lixeiro, se você quiser. Se quiser, você vai lá. Você pode. O problema é que ele não pode sentar do seu lado. Esse que é o problema, entendeu? É. Tá. Do meu lado específico que você tá falando. É, não. Você entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Entendi. Lá as classes são... Não, você entende. Os caras vão no mesmo boteco. É isso, entendeu? Não tem o boteco da Vila Madalena e o boteco da Vila Carrasco. É isso. O cara, um boteco da Vila Madalena, o cara vai entrar e vai pagar 15 reais um café, não dá, entendeu? Não. Enfim. Escuta, eu quero falar bastante do mercado de games também, mas eu tenho um quadro aqui que chama Escolhe Um. Opa, que eu dou dois nomes... Não é da comida, a comida eu posso pegar. Comida você pode pegar qualquer um, aí você não precisa escolher. Vou dar dois nomes, você vai escolher um, explica se quiser. Batman ou Hellboy? Vai mastigar? Bom, se eu mastigo eu tô bom, já. Manda mais uma pergunta aí, mandíbula, enquanto ele mastiga. Eu ia perguntar, aquela hora que a gente tava falando de trabalho no papel no iPad também, se o Marcelo considera os melhores trabalhos dele foram feitos aonde? Você disse pra publicidade ou pra... Pra qualquer coisa, mas... Mas acho que como você começou a pergunta falando do papel e do iPad, você tá querendo falar da ferramenta? Talvez responda as duas coisas. Mas acho que o resultado final, principalmente, quando você olha assim no papel e no iPad, você fala, putz, qual que você se orgulha mais, digamos assim? Não, tem coisa que eu gosto muito que eu fiz no Nankin. Talvez os meus preferidos estejam no Nankin. Porque eu consigo fazer alguma coisa que eu tenho orgulho e goste no computador. Mas não sei, cara. Quando você vê o negócio impresso... Impresso não, né? No papel, a tinta no papel, aquela resolução infinita, sabe? Agora com um óculos novo. Você olha e tem um outro impacto, sabe? Essa é uma pena que os originais comecem a deixar de existir, sabe? Porque tem gente que tem ilustrador que nunca desenhou no papel. Essa molecada aí, que eu conheço, que trabalha lá na empresa. Os caras nasceram no mundo digital. E daí quando você pede pra fazer, o cara não quer fazer, tem medo de errar. Não tem o Ctrl Z. Tem borracha. Mas isso que você tá fazendo com uma canetinha, não tem aquela intimidade. É uma pena, porque se você tem um originalzinho na mão, ele tem outro impacto. Eu acho que tem. Mesmo com o NFT hoje em dia, é diferente. É mais próximo da... Não queira perder o tempo discutindo isso. Mas assim, é uma obra de arte pronta, né? Então, e daí você perguntou... Eu acho que se eu tivesse que responder, sei lá, eu diria que é no papel, viu? E os meus quadrinhos. Essa historinha aí. E você não vai ter os próximos, então? Eu gostaria muito... Eu tenho elas escritas. O roteiro tá pronto. É só sentar, desenhar e preencher as lacunas que eu já esqueci. Mas eu deixei uma caixa com instruções. Caso aconteça alguma coisa comigo, quem vai terminar é o Tobias. Ele já sabe onde tá lá. O Daniel Lusso? O Daniel Lusso. E ele já tá incumbido dessa tarefa. Porque pode ser que eu morra, né? E não consiga fazer. Você vai morrer, a gente não sabe quando. Não, não sei. Não sei, você não falou que a gente vai conseguir uploadar a nossa consciência? Não, eu nunca falei isso. Mas eu e você, a gente não vai aproveitar, mesmo que isso apareça. Ah, tá. Bom, então a gente vai morrer mesmo. E o... Mas eu gostaria de terminar, é um personagem que eu gosto, cara. É, então. E é muito legal esse quadrinho, cara. E ele tem um nonsense bom. É. É, não faz sentido, né? Mas no final, a ideia é que continue não fazendo. Batman ou Hellboy? Batman. Quer explicar? Não sei se eu consigo explicar com palavras. Não precisa. Eu tinha certeza que você ia responder Hellboy. É. Você desenha muito Hellboy. Mas sabe o que eu acho? Que o Batman veio primeiro. Sabe? Hellboy, eu já era um homem. Quando eu li o Hellboy. Então tem uma memória afetiva aí. Eu acho que a memória afetiva funciona aí nesse caso. Passa na frente. Por mais que o Hellboy seja muito legal. Mas o Batman tem... O Hellboy a gente nem lembra dele mais hoje. Mas o Batman ninguém deixa de se esquecer, né? É, e o que veio do Hellboy, que são os filmes, não são tão bons, né? É, não são tão bons. São legais. Tem coisas legais, tudo, mas não... Já os filmes do Batman são... Mas é só da tarde, né? É, é, mais ou menos. Tem coisas que... Outro, escolhe um. Vamos lá. Robert Crumb ou Sérgio Aragonés? Ah... É difícil. Mas eu vou no Crumb. Porque o Crumb é sujo. Você reconhece, Mandíbula? Reconheço. O Crumb, o Aragonés não. O Aragonés ele fazia aquelas marginais do Mad também. Sabe aquelas que ficavam bem na... Ele tinha outras coisas também, mas eu acho que ele ficou famoso mesmo pelas marginais, naqueles desses que ele fazia nas pagininhas, não é? Isso tinha, tinha várias sessões dele na média. A Aragonés vê isso, vê o rock, Aragonés não sei o quê. E tinha o Gru, que era um gibi, que era um bárbaro. Que era tipo um Conan, só que da zoeira. Que era muito bom, muito engraçado. Que eu ri muito lendo o Gru. O Gru era bom, cara. Acho que era ele e o Mark Evanier. Todo o gibi do Gru tinha uma mensagem secreta escondida em algum lugar, não sei se você lembra. Não. Às vezes a Abril não achava, porque às vezes tinha um monstro, e o pé do monstro tinha umas escamas. E daí se você olhasse bem para as escamas, era escrito a mensagem secreta. Ou num muro, em algum lugar, em alguma coisa. E às vezes a editora Abril não achava, então tinha o hidden message. Era muito legal. Mas a mensagem era isso, escrito isso. É. A mensagem secreta era a mensagem secreta. Eu não lembro disso, ou eu não via isso. É, se você leu o Gru alguma vez, também teria que estar atento a isso, né? É. Eu li, mas não era fã. Nossa, eu ria igual um retardado, cara. A média eu ria. Eu acho que eu ria assim, igual eu não rio hoje de nada. Quando eu li a média, o Gru, essa turma aí. Que era muito engraçado, cara. Inclusive, eu acho que eu estava pensando nas minhas influências. Eu tive que pensar nisso, porque me perguntaram. E a média, eu tentei... Eu falei, não, com certeza são os quadrinhos, né? Os quadrinhos do Batman, do Super-Homem, do Kurt Suanda. Você vai colocando lá o Frank Miller. Mas não é, cara. Se eu vou pegar bem, é a média. Daí tem a sopa, que é o Aragonese, o Morty Drucker. Aquele tipo de... Com muito talento, com muito bom humor. Inteligência, né? Que hoje em dia... Volta para as ilustras dele, porque acho que tem muitas coisas aqui que eu vejo muito médio, cara. É. Muito. crambe, Aragonese. Eu vejo muito esse... Esse espírito, tá? Não é nem o traço em si. É, então isso não dá para escapar, né? O que mais você tem de referência? Você falou quadrinhos? Quadrinhos. Mas o quê? Batman mesmo? É, a minha principal fonte de quadrinhos sempre foi a revista MED e Super-Herói. Eu nunca li outras coisas. Mas Herói é o quê? DC, Marvel? É, DC, Marvel. É o que tinha. Tinha outras coisas também. Tinha o Fantasma, a Mandraka, essas coisas. Mas não gostava tanto. Porque, sei lá, tinha um universo menos rico, apesar de ser interessante, né? Mas o Crambio eu fui ver depois também. Alguns caras que chegaram depois, tipo o Moebius. Moebius é muito bom. Moebius é infinito. Mas... Mas tinha mais gente na MED também, né? Que era muito bom também. Tinha, tinha o Aljafe. Tinha o... O Aljafe fazia dobradinhas no final, lembra? Drucker? Morty Drucker, é. Drucker. É, não sei como é que fala. Deve ser Drucker. É. Esse era, talvez, o que fazia as capas, não era? Quem que era que fazia as capas? Era mais ele, não era? Fazia bastante capa. É. No Brasil era o Carlos Chagas, que fazia também bem pra caralho. O... Estou tentando lembrar o nome do... Alan Davis. Alan Davis era, meu... Esse eu não... De nome eu não lembro. Você vai lembrar. Encontrou a imagem, você vai lembrar. Não, não, não. Claro. Você vê a imagem, você consegue fazer referência. Mas de nome eu não lembro. É que o Morty Drucker, ele fazia... Ele desenhava a alma da pessoa ali, sabe? E você pensa naquela época lá, meu. Não tinha internet. Você ficava pegando todas as fotos possíveis, todos os ângulos possíveis dos atores. E ele pegava, sei lá, devia pegar um framezinho que achou no jornal, sabe? Viu o filme. Não sei que tipo de acesso de material que eles tinham. Mas não era nada perto do que a gente tem hoje, né? E o cara compõe os negócios, as aberturas de... Sátira de filme. Lembra? Lembro. Porra. Aquilo era maravilhoso. Chegou a pegar isso, Mandíbulo? Mede? Ah, eu peguei, mas já não era a mesma coisa, né? É, imagino que não. E não tinha tanta força na minha época também. Nunca foi uma coisa que todo mundo tinha, todo mundo lia a média. Você até achava, às vezes tinha uma, alguém em casa, mas nunca foi uma... É. Mas engraçado, você falou do Crump, você falou que ele era sujo, né? É, né? É sujo ainda. É. Sabe a impressão que eu tenho? Mas eu gosto muito do Aragonesa. Não, eu também, mas do Crump. Sabe a impressão que eu tenho? Que se eu franquizar para desenhar, ia ser assim. É isso aí. Tipo, meio asqueroso, né? É um desenho meio asqueroso, meio... Sim, meio nojentão. Meio fora do padrão, assim. Esse cara vem aqui em casa mesmo, quando você convida ele, você espera que ele não vá. Quem mais? Mais alguém que você lembra ou não? De influência, assim. Tem uns caras que eu adoraria falar que são minhas influências, que eu admiro muito, mas não consigo ver o DNA no prazo. Talvez a influência de atitude ou de tema, assim. Quem? Por exemplo, o Moebius mesmo. Adoraria fazer o que ele faz, o que ele fez, né? Tem o Katsuhiro Otomo, do Akira. Mas esses caras são impossíveis de absorver alguma coisa. O Brian Bolland. É impossível imitar ele. Esses caras são impossíveis de imitar. Então, tem alguma intenção, talvez, mas eu consigo ver... E Moebius, cara, não é só questão do traço, né? Não, não. Não é tudo, cara. A cabeça do cara era muito fora da caixinha. É, uma produção infinita, né? E tudo bom, e tudo incrível, assim, pra todos os lados. E o cara fazia o gibi de cowboy, fazia o maluco perdido do espaço no deserto. E criava coisas novas, né? Você pega aquele... Toda hora agora aparece alguma referência do filme do Duna, do Jorodovski, que eles nunca fizeram. Então, sempre tem as coisas mais absurdas, tudo do Moebius pra caralho, meu. Como que o cara chegava nessas conclusões aí? Claro, drogas, né? Ele era muito louco. Devia ser. É. Devia ser, de algum jeito. Cara, queria falar um pouco de games. Você trabalha hoje na Wildlife, certo? Wildlife Studios. Que é o maior estúdio no Brasil? Acho que talvez na América Latina, né? Quantos funcionários tem, mais ou menos? Ah, não sei. Deve ser mais de mil. Não sei quantos tem. Já tá em mais de mil? Acho que sim. Chutaria tranquilamente mais de mil. E você é concept artist lá? Eu sou... Já fui só concept artist, mas agora eu sou ilustrador, 2D artist, concept artist. Pouco pau pra toda obra. Tudo bem, mas vamos lá. Mas faço um pouquinho... Pau pra toba... Pau pra toba. Pau pra toda obra. As pessoas entendem. Ilustrador, as pessoas entendem. 2D, as pessoas entendem. Mas artista conceitual. Artista conceitual. Qual que é o papel na prática? Se você pegar a tradução, você vai fazer... Vai criar um conceito visual de alguma ideia que existe ou não existe ainda. Por exemplo, essa arma. Essa arma. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz pro Sniper. Um jogo... Sniper 3D. Um jogo de mobile. Mobile, é. E... Eles queriam uma arma que fosse a arma que fosse lançada na Oktoberfest. Na ocasião da Oktoberfest. Né? Em outubro. E eu fiz essa aí. Eu falei, meu, posso fazer o que eu quiser? Você vai, faz aí. Isso que eu quero entender o briefing. O briefing é uma arma pra lançar durante a Oktoberfest. Isso. Tá. E... Isso foi uma experiência pra mim que foi um pouco estranha. porque eu não tava acostumado a trabalhar com tanta liberdade, assim. Entendeu? Porque você sendo o concept artist, você é o cara que vai criar aquilo do zero. Eles querem ver o que você tem pra mostrar. Né? Sendo que, na propaganda e em outros trabalhos de ilustração, geralmente eles têm uma referência. Ou tem um diretor de arte dizendo pra você. Pra onde você tem que ir e como você tem que fazer. Então eu lembro que quando eu fiz essa ilustração, esse concept, eu falei, e agora? Vamos ver as refações, vamos ver o que é mais opções. Falei, não, os caras já fizeram 3D, tá caro no jogo. E... E o processo não é mais bem assim, porque a empresa se... Evoluiu e... Não, se profissionalizou porque com esse tamanho de equipe não dá mais pra você... Sim, então a gente discute bem mais os pontos hoje. Mas nessa fase embrionária, onde tinha 150 funcionários quando eu entrei, a gente tinha mais liberdade mesmo. E eu falei, cara, isso é legal. Não sabia que era assim, que você podia fazer as coisas. Achei que só podia fazer minhas coisas assim. E... Então você tem a oportunidade de arriscar mais e ser mais criativo. Você não tem muitas amarras. E eu acho que o ideal é isso. Quanto menos amarras, quanto menos referências você tenha, mais originalidade você traz pro seu trabalho. Que é isso que todo mundo quer. Você quer lançar uma coisa que não exista. É interessante isso. Realmente, nos outros trabalhos, você acaba tendo um briefing muito mais elaborado. Mesmo no meu, quando você esquecia de fazer as coisas pro meu blog, você tinha um artigo. Tinha um artigo. O artigo era o briefing. Você tinha um briefing bem estabelecido ali. Agora, eu fico imaginando que talvez uma coisa que mude muito é a relação do tempo. Não só porque na publicidade é muito complicado, mas não só na relação de tempo para se criar, mas também o tempo de longevidade do que você cria. É um pouco menos pontual. Porque quando você faz coisas pra publicidade, faz e lançou, meio que acaba. Aquilo morre. Ah, tudo bem. Pode ficar um pouco mais, mas é uma coisa muito pontual. Não é perene. Por mais que os jogos também, hoje em dia, eles têm uma vida útil curta também, mas é diferente. Pode ter um jogo que as pessoas estão jogando um ano, cinco anos que seja. Sim, sim, sim. É, e o alcance também. Esse alcance que o meu trabalho tem hoje, embora ninguém saiba quem sou eu, ou que fui eu que fiz aquilo, que eles estão se relacionando diariamente. Vão continuar não sabendo. Vão continuar não sabendo. Mas, é, vão continuar não sabendo. Com a nossa audiência. Ah, não, não. Acho que depois que eu vim aqui mudou tudo. Vai mudar a minha carreira. Ah, vai ficar famoso. Vai ficar rico. É. Porras. Tomara. Não sabia que ia ficar, mas agora... Mas o alcance é muito grande, cara. Porque tem milhões de downloads por dia, sabe? Muitas pessoas vêm. E é legal. O mundo inteiro, né? É, o mundo inteiro. E os feedbacks que você recebe são malucos também. Porque são de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. E a maioria das pessoas reclamando. Não sei se você passa por isso. Você está brincando ou reclama mesmo? Não, estou falando sério. E é legal que... Você fica lá se matando para fazer um personagem legal. Vem o cara, faz um meme com um X, assim. Por que você fez essa porcaria, essa merda? Não quero essa merda. É o verdadeiro suco da internante. Mas é divertido, cara. Porque o cara se importa. Eu me divirto também. Sabe? Se o cara fala, ele se importa. Não sei se é isso, Braga. Eu acho que as pessoas, elas precisam extravasar a frustração delas. Obviamente que nem toda reclamação é um idiotício. Não estou dizendo isso, né? Mas eu percebo que... Assim, não meus clientes também, cara. Você vê que às vezes é uma coisa de... Que as pessoas precisam reclamar para eu reclamar, entendeu? É, cara. É um jeito de, sei lá, de causar uma reação em você. Ué. Sabe? Então... É foda, cara. Porque na internet ainda, né? Se o cara... É claro que ele não está falando para mim. Mas eu estou lendo lá e eu sei que é. Eu sei o que ele quis dizer quando ele botou o meu trabalho de um mês com um X em cima. Mas você chega a se incomodar ou não? Não, 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 não. Então você já aprendeu a lidar com isso? Mas eu aprendi a lidar com isso muito tempo atrás. Porque eu acho que eu ficaria um pouco mais chateado, um pouco magoado talvez, se eu tivesse alguma crítica destruindo o meu gibi da casa do cabeça. Que eu fiz. Da minha cabeça saiu aquela história. Agora, um trabalho que é um job, eu estou colocando tudo de mim ali também. Mas tenho um pouco menos pontos na autoria. Então não vai muito para o lado pessoal, sabe? Sim. E isso é bom. Porque isso ajuda você a ser um profissional melhor. Porque muitas vezes você confunde as coisas. E daí você entra para trabalhar achando que o storyboard que está fazendo é a sua expressão artística. Na verdade, você só está fazendo porque o cara que te pediu não sabe. Mas se ele pudesse, ele faria. Não é você que quer fazer. Então quando você começa a separar essas coisas, na propaganda, o Brasília me ensinou muito isso. Falei, cara, isso aqui você está fazendo é para vender margarina. Não é, sabe? Você está na expectativa. É, e isso é bom, cara. Tira um peso das costas também. Não, e eu acho, cara, que assim, a questão do ego é sempre muito delicada, né? E a gente está falando de games aqui, a gente vê muito em games, cara. De às vezes alguns criadores que ficam, que são muito elogiados e você vê que o cara pira, entendeu? O cara começa a achar que é artista e sai fazendo merda. É, isso daí também, não só nesse lugar, mas quando você acredita na sua própria lenda. É. Daí você vira um fã de si próprio e daí é uma bobagem, né? Porque não faz o menor sentido. Você está numa desconexão com a realidade. Isso acontece, às vezes a gente tem esses momentos, né, Carvalho? Você que é um cara famoso, importante, já passou por isso. Então, às vezes você fala, cara, será que eu sou tudo isso mesmo? Mas... Mas, cara, eu acho que não, cara. Acho que tem muita gente que às vezes tem dificuldade de aceitar o elogio mais do que a crítica. Sim, mas elogio é bom. Você pode não aceitar na frente dos outros, mas no fundo... Mas não estou nem julgando isso, cara. Mas eu vejo isso, que tem muita gente que tem mais dificuldade para aceitar o elogio do que a crítica. Não, mas na sua frente só, né? Socialmente, né? Porque por dentro o cara está, né? Será? Desculpa. Cara, não sei, cara. Acho que aí entro num papo muito de terapeuta que não é a minha área. Mas eu percebo isso, cara. Percebo com alguns clientes, algumas pessoas que eu faço mentoria. Eu mesmo tive isso, de que às vezes você... Você tem essa dificuldade de fazer essa transição entre o que é o elogio para a pessoa e o que é o elogio para o trabalho, entendeu? Ah, tá. É. É. Eu não sei, cara. Eu recebo elogios e também recebo críticas, né? E o que eu tento fazer é buscar o meio termo de tudo. É, a dificuldade do meio termo é que, assim, hoje, no trabalho que você faz, ou qualquer outra pessoa que esteja colocando trabalho na internet ou em qualquer plataforma muito aberta, é que a quantidade de reclamação e mesmo os elogios... É difícil de você saber o que... Porque, assim, quanto mais seu trabalho tem relevância, mais lover e mais hater você tem. É. E essas duas coisas, cara, você não pode levar a sério. É, não deve. Mas, assim, não tem aquele lance de que as pessoas são muito mais motivadas para fazer uma crítica cruel do que fazer um elogio sincero? Sim, mas o ponto é o seguinte, tem duas coisas. Primeiro que a quantidade de crítica... Antigamente a gente falava, assim, que cada elogio vinha com a parte de sete reclamações. É. Só que hoje, cada elogio vinha com a parte de sete mil reclamações. Sim. Só que o ponto é, quando algumas pessoas começam a ter muita aderência ao público, os lovers também são muito grandes e também são muito radicais. Entendeu? Tipo assim, ah, putz, o Cava botou azeite para... Putz, o Cava é um gênio. Não, cara, o Cava botou azeite, não tem nada de gênio nisso. E o hater fala, ah, esse cara é um bandido, porque colocou azeite. Então, é muito radical. Então, hoje em dia é muito difícil você conseguir ponderar tanto o elogio quanto a crítica, entendeu? O bom senso, ele é muito difícil de ser dado, porque chega uma hora que você descola da realidade. Nós estamos fora da época do bom senso já, não rola mais. Eu brinco que não tem mais para vender e o que vendeu está no recall. Exatamente, ou estragou, mas o... Isso que é bom, é por isso que é bom ser um anônimo, cara. Porque não tem tanta gente me odiando, nem tanta gente me elogiando também. Então... Mas isso não, assim, não é questão de ser famoso ou não, tá? Mas o trabalho em rede social. Você começou o Instagram em muito pouco tempo. É. Isso não é ruim também? Não te ajudaria... Como assim? Não te ajudaria ter uma base maior, mais gente que te conheça? Ah, sim, claro. Oportunidades podem sair daí. Eu poderia... Eu não estou falando de emprego. Você está bem estabelecido lá, mas assim, sei lá, amanhã fazer um... Sei lá, uma editora que vai chegar em você para fazer a edição 2 da casa do... Não tenha dúvida. Quanto maior a sua rede social, maior a sua rede social, né? Não estou falando da plataforma do Instagram, mas quanto mais contato você tem, mais oportunidade você pode ter. Então é bom ter. É bom ser popular. O problema é que eu acho que, para mim, esse Instagram que eu comecei, eu comecei um Instagram profissional, porque eu tenho outro Instagram que tem muita coisa misturada, das minhas viagens, coisas que eu nem uso mais, porque o Instagram está chato, né? O Instagram está sem graça. Você fica vendo, na verdade, só propaganda de outras coisas. Então eu fiz um que falou, não, eu quero focar aqui só no trabalho. Mas também não tenho aquela preocupação de ser famoso, de crescer. Vamos deixar rolar. É, não, nem acho nisso, mas eu acho que deveria ter um investimento, tá? E quando eu falo investimento, não quer dizer nem muito, eu não estou falando de grana, eu estou falando de suor mesmo, de atenção. É, mas é bom. É bom que, assim, te obriga a fazer alguma coisa de vez em quando, que eu não faria. Mas tem algumas coisas que eu fiz para colocar lá só, sabe? Isso é bom para mim. O que acontece, eu acho que a relação que as pessoas têm com essa, como like, sabe? O reforço positivo, isso aí você deixa ser meio maluco, né? Você fica meio pirado. É, mas aí eu acho que já é o objetivo errado, né? É que nem, tipo, abrir o podcast para ganhar dinheiro. É. Está errado. Começou errado. Mas você começa a fazer e de repente você já está fazendo. Você muda. E não é essa discussão que a gente vai ter aqui hoje, mas todo mundo já sabe o que a gente está falando. Não, cara, mas eu acho que é de cada um, entendeu? É. Eu acho que é de cada um. O lance é, meu, você tem que ter um pouco de autoconhecimento. E daí saber entrar no meio da galera, sacou? Nem ser muito carente de só precisar de like, eu também não ficar ligando muito para os haters. Fazer essas coisas. É que as pessoas não cuidam mais da própria vida, né, cara? Cuida da sua própria vida. Investe em você, cresce aí. Faz suas coisas. Não fica só perdendo tempo. Igual eu fico. A gente fica na internet à toa. Eu não. Não, você não, claro. Você e o Mandíbalo. É, eu e o Mandíbalo. Porque a gente é jovem, né, cara? É. Então, cara, mas eu acho que tem uma coisa de traçar também um objetivo que eu acho que faz parte, entendeu? Tipo, tá, eu vou abrir um... No teu caso, puta, vou abrir um... Nesse caso, esse aqui eu só botei para todo mundo ver o personagem depois que ele ficou pronto. Não foi eu que fiz esse 3D, não. Mas você fez o concept desse personagem. Exatamente. Então, todas aquelas imagens que foram antes que foram... Volta, vamos sair desse assunto que é chato para a cara de rede social. Volta uma imagem, Mandíbalo, por favor. Qual que é o briefing disso daí? Esse aí... Não tinha briefing. Eu fiz o briefing. Mas tinha um jogo ou não? É para o Sniper. Esses aí são para o Sniper. Então, esse é um jogo que já existia. É um jogo que já existia. Mas eles falaram o quê? Tipo, queremos um personagem novo ou não? Ou você que criou da sua cabeça, puta, acho que caberia um personagem novo? Caberia um personagem... Não, não. A necessidade de ter um personagem novo, que não é bem o personagem, é só a roupa. É o Gearset que a gente fala. Então, você lança Gearset... É tipo uma skin. É, é um uniforme. Então, e daí eu peguei umas referências que eu gostava, eu mostrei para o time e falaram, toca aí. E eu fiz esse personagem. Não tinha um... Às vezes tem. Esse vai ser para o ano novo chinês. Nesse ano, o ano novo chinês é o ano do boi. Então, faz alguma coisa que lembra um boi. Não foi nesse caso, nesse personagem não. E daí, já mostrou depois, você pode até, quem quiser pode voltar. Mas tem o processo aí da criação dele e no final tem aquela imagem 3D, que é o personagem que está no jogo. Legal. Legal. Agora, cara, é... Ou seja, isso aqui ninguém nunca vai ver, só aqui. Porque eu não coloquei em lugar nenhum. Então, é um trabalho que não está relacionado a likes. Mas acho que isso que é uma coisa que talvez seja interessante, quando ele está falando de objetivo, entendeu? De assim, qual é o meu objetivo aqui? Puta, é mostrar um pouco do meu trabalho. O que vai ser interessante para as pessoas? Uma das coisas que é interessante para as pessoas, de repente, é entender o processo de quem trabalha com o game, entendeu? E aí, isso caberia na sua rede social, desde que você explique um pouco. Você bota a imagem e explica um pouco, assim, puta, como é que funciona? Acho que isso é interessante, entendeu? E acho que quando você tem um objetivo e uma meta, mesmo que ela seja muito ambígua, você consegue fazer um negócio sem se perder na história de like. Sim, perfeitamente. Não, claro, o que acontece também é que dá trabalho, tem um pouco, né? Não, dá um puta trabalho. É, então... E às vezes não tem muito tempo, né? Não, então, Braga, mas acho que isso também está nessa discussão do objetivo, entendeu? É, sim, sim, sim. Tipo, aqui, cara, a gente faz um episódio por semana, né? A gente grava mais, porque às vezes você precisa de gaveta, a gente está com um patrocínio maravilhoso do Accenture, que aliás o Mandíbula nem me lembrou de falar do Accenture, né? É... Vacilou. Enfim, vacilou, né, Mandíbula? Mas, cara, que aliás, que é uma empresa muito legal e que está viabilizando que a gente... Deixa eu botar o óculos aqui. Viabilizando que a gente tem essas conversas, né? Os caras são líderes em nuvem, em digital, em segurança, puta empresa muito legal. E... Estava falando do objetivo, né? É, você estava falando. Mas acho que tem um pouco disso, entendeu? De entender por que está ali, como é que está ali, entendeu? Para não se perder nessa história. É, é isso aí, é verdade. Você está trabalhando com games, cara, eu queria entender o que eu preciso para trabalhar nesse mercado. Não é só gostar de game. Ah, acho que não, não, não. Mas você tem que entender para que serve o game, qual que é o papel dele no milhões de opções de entretenimento que você tem hoje, né? E não é muito diferente do que a gente tinha antigamente com, sei lá, quadrinhos, ou desenhos animados, filme, né? Só que agora ele condensou e, no caso, é game de celular, no meu caso, né? Não é um Playstation, não é um console, nada. Então... Tem as suas particularidades, né? Por exemplo, quanto mais casual, melhor, né? Você atinge mais pessoas. Casual, digo, você está na fila do... Sei lá, no dentista, na sala de espera. Você puxa do bolso, joga uma partida com outro cara lá, de algum lugar do mundo. Acabou, você já vai rapidinho. É um negócio assim. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo também, estando lá. E eu acho muito legal, muito interessante. E consigo já, sei lá, tentar produzir coisas que funcionam nesse... Como é que fala? Você diz do tamanho de tela ou do momento? Funciona no jogo, na mão do cara, sabe? Tá. Tem uma palavra que eu esqueci. Mas você está falando de usabilidade, você está falando de experiência, de... É. Tudo isso, porque... Muito da arte... É que a minha parte é a arte, né? Se você for perguntar outras coisas, eu não vou saber responder. Mas muito da arte de jogos mobile tem a ver com o gameplay, né? Como você joga. E é um conhecimento que eu realmente tive que desenvolver, né? Porque eu não tinha, nunca... Nem imaginei que eu fosse trabalhar com games. Eu queria fazer quadrinhos. E você não era um cara muito tarado por games, né? Não, eu gostava de algumas coisas, mas... Algum te marcou ou não? Ah, eu gostei muito do Red Dead Redemption. Do 1? Do 1. E depois gostei mais ainda do 2. Gostou mais? Mais. Mais ainda. Eu fiquei triste, cara. É. Quando acabou o jogo. Você jogou? Joguei. Fiquei deprimido. Eu quase chorei. Você ficou deprimido porque não ia mais jogar, é isso? Não, e o que acontece... Por causa da história. É, por causa da história. Também porque não ia mais jogar. Você pode jogar, mas é chato, né? É, pra mim não tem a mesma graça, não. Você jogou, Mandíbula? Cara, pior que não. Não sou muito errado em videogame, sabia? Ah, que pena. Cheio de defeitos. Ele é jovem, né? Por que será? O que você gosta? A gente sabe que ele gosta. Mas, ó, vamos lá. Se eu tenho mão pra desenhar, tá? Eu quero ser ilustrador. Qual que é o caminho pra trabalhar nesse mercado? Eu sei que não tem a fórmula. Não, não tem. Mas dá alguma dica, alguma coisa. Claro, vamos lá. Tem um milhão de dicas. O segredo pra trabalhar. O segredo. O segredo, é. Quando eu queria aprender alguma coisa nova, cara, pra desenhar. Não, eu quero desenhar um cotovelo. Onde eu vou achar um cotovelo? Não é o meu cotovelo que eu quero desenhar. Eu quero desenhar um cotovelo do super-homem, do Schwarzenegger, do Rambo. Eu penava pra achar uma referência boa que conseguisse. Era muito difícil arrumar as coisas. Era muito difícil. Então, tudo tinha que ser muito batalhado. Tinha que ir atrás. Hoje em dia, curso de desenho, eu nem imaginava que podia existir. Hoje em dia, cara, tem todas as informações que você quiser. Tem no YouTube. Tem vários cursos que você pode até pagar de outras plataformas. Acho que era a plataforma a palavra que eu queria. Então, o que eu acho? Primeiro, você tem que estar seco o dom. Não esquece. Como já falaram. Depois, se você já tem o dom, você... Eu tô brincando. Todo mundo... Tem espaço pra todo mundo. Tem que avisar, senão as pessoas não entendem o bom humor. É. Será que não? Pô, seu público é inteligente. O meu público é. Mas o... Mas o problema é o público que o mandíbula traz. Ah, tá. Tá, entendi. É. Bom. Meu público é selecionadíssimo, cara. É verdade. Só o suco do público da internet. A gente aprende muito com o mandíbula aqui. É, também, né? Meu, meu, meu. Então, o que eu acho? Você precisa se dedicar e buscar. E você consegue feedback de outros artistas. Outros artistas. Tem lugares que você vai lá e... Não sei se... Tudo bem, mas vamos lá. É isso. Seu segredo. Segredo é se dedicar. Perfeito. Se dedicar. Mas tem... Tem... Sobra... Referência, sobra conhecimento. Tudo bem, mas eu quero chafurdar um pouco mais nisso. Tá bom. Vou te dar um exemplo. Tá bom. Portfólio. Certo. O mandíbula quer trabalhar com games. Eu vou ligar pra você e vou assim... Braga, tem um rapaz que trabalha comigo aqui. 15 anos de idade, esforçado, bonito. Também achei. Né? Ele é uma beleza exótica. Sexy, musculoso. Né? Ele quer trabalhar com games. Dá um papo com ele aí. Como é que ele monta um portfólio? Ele tem que te levar um portfólio? Porque ele nunca trabalhou. Como é que ele monta um portfólio sem nunca ter trabalhado? O que ele te mostra? O que você vai ver nele? O que você... O portfólio, ele tem que ter o perfil do emprego que você quer. O perfil daquela oportunidade que você quer. Você quer ser ilustrador, mas você não sabe do quê. Então, você precisa montar um portfólio. Porque o cara que vai te contratar, ele tem que saber o que ele está comprando. Então, se eu chegar com todas as ilustrações que eu fiz pra Sadia, pra Antártica, pra publicidade, pra Pepsi, e levar na Mold Life, e falar assim, olha, eu sei desenhar. Os caras falam assim, tá bom, então me mostra um personagem de games que você fala, ah, não, não tem. Eu só tenho outras coisas. Não vai dar certo. Então, você tem que descobrir onde você quer se encaixar, e daí você tem que tentar montar um portfólio que vá aprovar pra aquele recrutador, pra aquela pessoa que vai te contratar, que você pode contribuir pro time dele. Então, o portfólio, hoje em dia, não é mais uma coisa que antigamente era, você vai medir seu talento. vai medir a sua capacidade de se enquadrar na necessidade daquele grupo de pessoas que está fazendo alguma coisa. Por exemplo, um portfólio de quadrinhos, ele pode servir pra um portfólio de games, de compras, por exemplo? Pode. Mas o forte do quadrinhos é a narrativa. E o portfólio de personagem pode servir pro quadrinhos? Também pode. Mas é um outro, sabe, tem... É a mesma coisa porque é tudo desenho, mas a ênfase... Então, eu diria pro Mandíbula, você quer fazer jogo de tiro? Você quer fazer jogo realista? Ou jogo estilo Candy Crush, ou Crash Royale, mais fofinho? Entendeu? Faz um portfólio nessa linha, mostra um pouco de cenário, um pouco de personagem, e tenta vender. Você vai ter feedback. Às vezes você não consegue de primeira, mas o feedback vai te ajudar a continuar construindo. E eu acho que hoje tem uma coisa legal, que é assim, você consegue feedback mesmo sem ter uma entrevista com o cara, né? É. Porque você consegue mandar pro cara, pro Instagram do cara, de repente o cara te responde. É, e se mandar pra 200 caras, sei lá, se um responder, já é alguma coisa que você pode usar. É, se são 200 caras foda... Hoje em dia você consegue mandar. Um cara responder, puta, é um cara foda te dando uma dica, né? Te dando uma direção. É, e se você souber aproveitar... É, cara, hoje não é assim, é fácil. Mas com certeza é mais fácil do que quando eu... Sim. É menos difícil, né? É menos difícil. Bota de novo as ilustrações dele, que eu quero mostrar bastante coisa ainda. Agora, por exemplo, na empresa que você trabalha hoje, tem bastante especialização. Sim, sim. Como é que você, na tua área, você trabalha com essas outras? Por exemplo, pessoal de tecnologia, de pesquisa, de UX, de comercial. Você tem relação com essa galera toda ou não? Eu tenho em níveis diferentes. Trabalho mais com o time de arte, né? Mas também tem a galera do produto, que está lá junto direcionando as coisas. Não a arte, mas direcionando as necessidades do jogo. Também tem os engenheiros. E daí tem aqueles artistas que têm um lance, que eles começam a ir para a engenharia. Então o cara já começa a entender da engenharia, faz aquela ponte, começa a azeitar o caminho. Não é o meu caso. Estou tentando, mas é difícil. E eu tento aprender o máximo possível com essas pessoas. Sim, não sei se eu sou nada, mas claro que não. Mas hoje em dia tem uma noção muito maior do que eu tinha antes de eu entrar. Maior do que vários outros amigos meus que desenham. Também não conhecem, claro, não trabalham. E é bom, cara, porque às vezes um conhecimento específico de uma área que você acha que não tem a ver, da engenharia, que te explica como é que funciona o negócio, ele influencia a sua arte. Sim. Né? Tanto como entender limitações e possibilidades, até como inspiração, cara. É, você tem que ser, exatamente. muito da, não é bem da inspiração, mas muito da sua capacidade criativa, talvez, bem da limitação. Você consegue, eu consigo, criar melhor com algumas regras e algumas limitações. Não sei por quê. Acho que é todo mundo, Braga. É. Você ter a tal folha em branco é uma desgraça, cara. Exatamente. Você tem que criar, pelo menos, alguns itens que você vai fazer ou não fazer. E isso também, todo mundo já disse há muitos anos já, né? Uhum. Agora, é... Você tem vontade de fazer outros estilos? Porque, assim, hoje o mercado de trabalho no Brasil é praticamente só mobile. Né? E muitos jogos casuais. Uhum. É. É verdade. Você tem vontade, de repente, de trabalhar em outro estilo de game ou não? Ah, tenho, tenho. Eu gostaria de fazer coisas diferentes. Agora, depois que você começa, que você fala, meu, é um leque infinito. Olha o Hellboy. É. É um negócio infinito, cara. Você não sabe para onde vai, não sabe o tamanho. É sempre maior o escopo do que você pensa e tem muita coisa que você pode aprender e fazer. Uhum. Claro, tem coisas que eu gosto mais, por exemplo. Se for fazer um jogo de, sei lá, de cozinha, ficar desenhando brigadeiro, bolo, lá talvez é chato. Mas, ainda assim, tem coisas que você vai aprendendo. Aqui, vou aprender ali, por exemplo. Hoje em dia, eu faço esses personagens, que são os caras com arma, parece com comandos em ação. Pixel art, você fez algum já ou não? Pixel art, cara, eu... Porque isso também é uma arte... A única coisa que eu fiz de pixel art, que ficou minimamente decente, foi um trabalho que o Maurício fez na Macacolândia. Maurício Zuardi, que também já veio aqui. Veio aqui falar de inteligência artificial. E, cara, ele foi para outro caminho. Ele fez uma puta de uma arte animal, é pixel art, eu achei para a Fiat. E ele deixou eu fazer umas coisinhas. Eu lembro desse trabalho, isométrico, né? É, totalmente isométrico. E eu acho que eu fiz um super-homem, que era um cara vestido de frango, com roupa de super-homem, lá na fábrica da Fiat. A gente está falando de rede social, cara. Tem um trampo teu que eu trouxe, que eu queria mostrar, que eu acho que esse... Meu, viralizou muito na época, e que é uma das coisas que eu queria muito ter visto de verdade. Bota do Smurf aí, que é o Smurf Wars. Pois é. Cara, isso... Isso para mim é... E fez muito sucesso na época, né? Fez, cara. Fez um... Assim, não é sucesso. Fez um barulho, um pequeno barulho. Não, eu lembro, cara. Tipo, o Omelete divulgou isso. A Marimun falou na MTV. É muito bom isso aí, cara. É, então. É uma ideia... Bota mais uns aí, Mandiba. Hoje não seria possível. Inclusive... Será que não, cara? Naquela época já foi... Foi polêmico? Foi polêmico. Polêmico. Muita gente não gostou. Mas acho que hoje caberia isso, cara. Ah, não caberia. Não dá para fazer nada hoje, cara. Dá. Que isso, cara. Olha a Rick Morty da vida, entendeu? É. O que talvez você tenha é que talvez o dono da franquia nunca aceitaria algo assim, entendeu? Mas eu já tenho... Eu já sei como fazer. Eu tenho que transformar os Smurfs em Sderfs e eles vão ser verdes, entendeu? Daí o Robusco, em vez dele ter um coraçãozinho aqui, ele pode ter uma pera, sabe? E o gênio, ele vai ter um óculos quadrado. Mas é bom demais, cara. Os pôsteres estão... É uma tragédia, né, cara? E... É aquela história. O papai Smurfs, ele centralizou todo o poder na mão dele. Ah, tinha um plot? Porra, claro. Conta. Tá escrito lá. Na época você sabia. Ah, eu não lembro que eu almocei ontem. Bom, então, o que acontece? Ele não criou um sucessor. E quando ele veio a falecer de uma idade avançada, a tribo desmorreu, você dividiu. Eu não sabia nem que eles morriam. Ah, não. Essa é muito boa também. É, essa é como se fosse a cena final. Então, essas imagens, não tem no teu Insta? Não, não tem. Tem que colocar, cara. Eu vou colocar. Uma hora eu coloco. Acho que isso meio que já passou. É muito... O que é isso, cara? Isso é bom demais. Já passou. É. Eu não sei. Eu nem lembrava disso aí. É, mas isso é bom demais, cara. Mas é uma história muito pesada. Na época já... Eu acho que o meu blog, o meu blog original, caiu por causa disso aí. Porque começou a ter muito acesso nessa página, muito comentário, e uma hora saiu do ar. E... Eu fiquei com medo, né? Falei, meu, será que os caras vão chegar uma carta aqui em casa? Não, mas isso não tem problema, cara. Você tá um fã fazendo uma... É, não tem grano, né? É, o que seria um problema é você, de alguma maneira, comercializar isso. É. Pois é. Mas é também aquele lance. Eu queria fazer o quê? Uma história de quadrinhos, né? Daí é uma história tão épica que não dá pra ter uma vida fazendo outras coisas. Eu adoraria ver essa história. Alguém podia fazer. Hein, Mandíbala? Eu tenho uma pergunta, mas primeiro eu queria falar, cara, tem que ver quando que os Smurfs caem em domínio público, hein? Nunca. Nunca. A gente não vai estar vivo pra ver. Não, são... É que depende de quem detém a franquia, né? Porque são 20 anos, acho. Não, não. Essas coisas são 70 anos ou não? 70 anos. Mas os Smurfs já é bem antigo, né? Então, mas o problema é o seguinte, que hoje os caras conseguem renovar isso. Ah, isso eu não sabia. É porque eles renovam os detalhes, né? Não, não é nem isso, cara. Dependendo do... Por exemplo, a Disney renovou várias vezes o Mickey, né? Agora tá pra vencer de novo. É, mas vai renovar de novo. E não sei, cara. Estão com uma questão política lá bastante complicada, mas... Então eu vou poder fazer o Mickey Wars? O primeiro Mickey, sim. Que é o mais legal. É, que é o mais legal. É tipo aquele... Cadê o... Cadê o... Agora, tem isso que você falou das renovações. Então, por exemplo, tem... É que nem o pica-pau. É que nem o primeiro pica-pau, que é o mais legal. É... Agora, tem essas renovações que você falou, né? Então, tem outros truques também, né? Então, por exemplo, a Disney tem a orelha do Mickey como marca. E marca não vence. Ah, não sabia. Entendeu? Então, você tem detalhes aí, ou lança uma história com pequenas diferenças. Aí essa história... Aí você tem isso que você falou, de você ter esse tipo de renovação, entendeu? Mas o personagem lá do primeiro, muito provavelmente vai vencer agora. Porque eles estão com uma questão política muito delicada. Tomara, né? É. Mas eu queria perguntar para o Marcelo se... Braga, não é, Marcelo? Perdoe. Não tem essa intimidade. Obrigado. Braga. Sim. Eu queria perguntar se antes de você começar a desenhar, ou de repente, quando você já começou a desenhar, estava no processo, estava gostando e tal, se teve alguma história que você leu, se você falou que o quadrinho foi o que mais te influenciou, que a hora que você leu foi aquela porrada na boca do estômago, que você falou, cara, é isso que eu quero fazer. Essa, ou esse desenho desse artista específico, você falou, putz, eu quero seguir nisso, o resto da vida. Ó, sabe que eu queria... Eu queria... Tem uma historinha de um... Agora, eu acho que é o Dave Cooper, que fez um gibizinho bem alternativo. Ele criou um... Naquele gibi, eu acho que... Eu preciso lembrar o nome, que já me foge da memória. Mas eu vou lembrar, depois eu te falo qual que é. Ele criou um universo meio surrealzinho, assim, sabe? E onde tinha um personagem... Tipo o meu. O meu, na verdade, é uma cópia daquilo. E... E aquilo falou, cara, então quer dizer que eu posso fazer um quadrinho assim? Sabe? Com... Com coisas que não se explicam, e situações meio malucas que... Sei lá, não necessariamente são sérias, mas, na verdade, é sério. Isso foi uma coisa que... Me deu vontade de fazer quadrinho. Um quadrinho que eu li e me deu um susto, assim, que eu falei, cara, não esperava que isso fosse... Que eu fosse sentir um negócio, assim, lendo o quadrinho. É o Watchmen, que também é meio lugar comum falar isso. Mas tem um final que eu nunca tinha visto, né? Aquele final que... É o final normal e no final não é. Nada aquilo que vocês perguntam. É, muito bom. As coisas... A série eu não gostei. Você gostou ou não? Não vi. Nem o filme. O filme eu vi. Eu não lembro se eu gostei do filme. A série é um espetáculo, cara. A série de HBO, a nova. É, eu não gostei, não. Maravilhosa. Ah, não... Não gostei, não. Achei muito lento no começo. Não vi. Tive paciência. Eu nem lembrava que tinha uma série. Mas o... Mas a caracterização tá legal. Eu vi uns pedaços. Sim, não. Isso de... Eu vi os imandias, o Jeremy Irons. Sim, não. Isso tá muito bom. Os atores parecem bons também, mas, sei lá, eu achei muito devagar, cara. O V de Vingança, também achei... Coisa do Alan Moore, né? Quando o Alan Moore... O Alan Moore sabia o que tava fazendo ali, naquele momento. Então... Mas o Dave Cooper, talvez seja a... Tirando a média, né, claro. Legal. E do... Mas... E do mainstream, assim, mais da Marvel e da DC, tem alguma história específica ou algum desenhista que você olhou também e falou... Putz... Ah, meu... Eu... Da Marvel... Menos que eu... Acho que eu... Eu lia tudo. Não dá pra dizer se eu lia mais Marvel ou mais DC, mas eu gostava da Liga da Justiça, do Kevin Maguire, e o J.M. The Mates, que era a Amazona. Era... Era como se fosse um sitcom de super-heróis. Não sei se você chegou a ver isso aí. Mas era como se fosse uma sátira da média, só que era a Liga da Justiça oficial, que tinha o Besouro Azul, o Gladiador Dourado... Não lembro disso, não. E era legal, cara. Tinha uma cena onde eles alugam um prédio pra fazer a seda da Liga da Justiça e alguém vem com a nave e pousa em cima do terraço, só que o terraço não tinha sido projetado, porque era um prédio velho, pra aguentar o peso dele, afunda, cai na sala, sabe? Então, é esse tipo de problema que eles tinham que lidar, que eu achava muito bom. Agora, você falou do Alan Moore, mas desses mais famosos... Pesadão. O Eisner, talvez... É, o Eisner, sim, mas o Eisner não deu esse impacto todo pra mim. Ele é muito bom, né? Dos caras do Batman? Os caras do Batman... O Neil Adams, pra mim, é o Dennis O'Neill, mas o Neil Adams é o cara do Batman, pra mim. Pra mim, o Batman é o desenhado por ele. Não vou nem perguntar qual que é o melhor Batman do cinema, pra gente não brigar. Todo mundo sabe. O que é? É o Adam West. Tem um filme que passou no cinema. É. Então, pode falar. Muito bom. Muito bom. Escuta, é... Você chegou a brincar com essas ferramentas novas de inteligência artificial? Sim. E aí, cara? Eu achei... Não vou falar pra você que eu achei assustador, mas eu achei impressionante. Impressionante. Qual que você brincou? Você lembra? Brinquei com a Mid Journey. Que ainda é bem piorzinha do que é o Dali Novo, né? É. O Dali Novo, ele tá lá pra... Eu não sei nem se é verdade aquelas imagens que eles postam. É, não sei. É, sim. Mas o... O Dali, eu achei assim. Ele faz um negócio muito perfeitinho. Parece uma foto do Instagram. E não é tão legal. Não é. Você já viu isso ou não, Mandíbula? Você mostrou pra mim um dia que a gente tava aqui. A gente tava arrumando as coisas pra começar o episódio. Você falou, vem cá, vê esse negócio. É que basicamente você escreve alguma coisa, tipo assim, ah, quero, sei lá, dois caras conversando no podcast e você pode falar, ah, estilo do Picasso. E a imagem vem. E vem alguma coisa. É. Mas o Mid Journey, ele vem de um jeito muito mais maluco, assim, parece que é uma mais sonha. Eu acho que pra inspiração, talvez ele seja um pouco mais interessante do que o Dali. Mas isso, cara, isso é a base de treinamento. É. Então, isso vai poder evoluir, entendeu? Sim, sim. Eu percebo, por exemplo, tem alguns que você já começa a ver que, dependendo do que você pede, as imagens vêm com uma cara de stock photo, sabe? É. O que ele usa? Ele usa a internet. Aquela cara de foto americana, com feições exageradas, sabe? Eu ainda não parei pra pensar o medo disso roubar o nosso emprego, aquelas coisas assim. Eu não sei, cara. Você que vai poder me dizer. Então, mas vamos lá. Esquece isso de tirar teu emprego. Mas isso pode te ajudar bastante. Então, às vezes, parece que sim. A princípio, parece que sim. Por exemplo, você estava fazendo aquela arma que você estava desenhando. De repente, você começar a fazer perguntas malucas pra eles. Eu acho que ele desbloqueia alguns caminhos. Mas não é essencial pra que você tenha esses caminhos desbloqueados, ter essa ferramenta, entendeu? Embora você possa usar se quiser, eu prefiro, assim, eu tentei já usar. Mas... Profissionalmente? Não, não, não. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Não, não. Mas quando você fala tentou usar, em que sentido? Eu tentei criar alguma coisa que eu pudesse depois transformar numa coisa minha. Então, você tentou profissionalmente. Tipo, vou tentar usar isso como uma ferramenta pra... Sim, sim, pra criar um personagem, por exemplo. Ou uma ceninha, uma historinha. Mas não consegui. É uma combinação, é uma costa de retalhos que não faz, assim, tanto sentido. Porque você começa a... Você cria, por exemplo, um personagem com um objetivo. Então, o objetivo vai guiar você. E aquilo é mais uma referência de que é uma colagem sem sentido. Embora pareça que ela faça sentido, você pode usar ou não. Às vezes, uma relação de cores, sabe? Uma coisa assim. Mas, mais especificamente, eu acho que vai chegar lá, claro. Mas não chegou ainda. É, eu acho que isso vai... Talvez como inspiração. No curto prazo, vai ajudar muito como inspiração. Talvez no teu trabalho, que é muito específico de concepts, talvez não. Mas pra direção de arte, por exemplo, isso vai ser... O problema é que assim, daí tudo fica meio parecido. Então, você vê as imagens de Mid Journey, elas parecem imagens de Mid Journey. Então, mas é isso que eu falei. Acho que a base que esses caras estão alimentando pra montar esse modelo, ela é limitada. Como é que você fala assim, ah, internet, esses caras beberam muito em fontes abertas, né? E aí, eu acho que vem uma pausterização que eu acho que é ruim, entendeu? Mas isso, acho que isso tende a melhorar. É, talvez um artista no meio do processo aí resolva esse problema. É. Boberinho. É. Legal. E já pensou, você tava falando de quadrinhos, já pensou montar um jogo teu? Bom, eu já pensei em vários jogos. Depois você tá lá, né? Você fica pensando... Porque, cara, tem os jogos hoje, que são jogos que tem muito essa... Obviamente que o jogo só faz sentido se ele tiver tudo certinho, né? Tipo, jogabilidade é boa, né? Quer dizer, a imagem tem que ser minimamente atrativa por algum motivo, enfim, é um conjunto de coisas. Mas tem alguns jogos, cara, que eu percebo que essa questão do visual, a fotografia, é muito mais atrativo do que o resto. Por exemplo, eu acabei de jogar agora um jogo que se chama Stray Cats, que é um jogo de um gatinho. Não sei se você já viu isso. Sim, vi. O jogo em si, cara, a jogabilidade é boa, nada demais. Pô, deve ser legal o jogo. Então, cara, a jogabilidade é boa. Os desafios são muito simples, mas os cenários são maravilhosos. É. A gente pega... Tem um gancho, né? E a estética de você ser um gato, que é uma coisa incomum, né? Não é... Não foi o primeiro que eu vi. Antigamente tinha até um simulador de cachorro, já teve coisas assim. Mas, assim, essa coisa é muito mais... É a parte muito mais legal do jogo do que, efetivamente, o desafio, a luta ou os quebra-cabeças que tem no jogo, entendeu? É que tem ênfases diferentes. Tem jogos que estão te vendendo a experiência. É isso, cara. Mais do que... Mas, assim, eu vejo que você seria um cara muito bom para fazer um jogo nessa linha, entendeu? Tipo, Limbo, viu? Limbo, não? Sim. Limbo é isso, cara. Tipo, se você for olhar... Só silhueta. É isso, cara. Assim, a fotografia é muito linda. É. Se você tirasse aquela fotografia, o jogo ia ser muito bobo. Sim, sim. Porque o jogo em si, ele não tem tanta... Sabe? O quebra-cabeça não é muito elaborado. É muito mais uma coisa de quase que uma poesia. Pois é. É... É exatamente isso. Ni no Kuni. Chegou a ver ou não? Não, não lembro. Cara, ele é... Talvez tenha visto, né? Ele é um RPGzinho, a versão 2 não é tão legal, e ele lembra-se uma mistura de... Ele lembra... Ele tem um estilo muito parecido com o Studios Ghibli. Hum. E tem muito jogo hoje. Tem pra cara. Tem muito jogo. Não dá pra acompanhar. Não, esse é antigo até. É. Não, e... Mas o que acontece? Você vai, na verdade, fazer... Essas... Recombinar coisas, né? Então, o Limbo, que é um jogo, acho que é... Não sei se ele é independente, ou quando ele nasceu, ele era um estúdiozinho independente. É, ele é um jogo indie. Um jogo indie. Mas, assim, a limitação fez o cara fazer um negócio que te chamou a atenção e a gente não esquece, porque é muito icônico o Limbo. Então, você vai depois aplicar outras coisas no mundo dos jogos também. É novo, né, cara? Isso que é o legal. E não dá pra saber realmente pra onde vai. Eu joguei depois um outro jogo, que eu não lembro como é que chama, mas ele era da mesma estúdio que fez o Limbo, só que era mobile, também tinha pra Playstation. Que era um pouquinho mais elaborado que o visual. Mas, tão legal quanto, assim, sabe? É. Se você pegar... Nem chegou perto ainda das estéticas que você pode aplicar ou dos enfoques que você pode dar pra um jogo. É. Mas eu pensei nisso, cara, porque... Você acha que um jogo teu ia ser muito legal, cara? Ah, vou fazer um, então. Eu sei que não é simples, mas... Não. Mas, cara... É, mas se dá pra... Ah, meu. Eu... Às vezes eu esqueço... Mas eu pensaria mais, se você pensaria mais um jogo hoje do que fazer uma HQ nova. É, faz... É, claro. Nem sei se vai ter alguém que vai ler HQ depois de um dia ainda. Ah, que isso, cara. Ah, não sei. Isso tá crescendo bastante. Não sei. Tá? Não sei, não. Não, tá. Tá sim. O mercado tá crescendo. Tô triste com as HQs. É. Não, mas vai. É um mercado bom ainda. Acho que é um mercado que nasceu, né, cara? Se for pensar em... Nas últimas décadas, cara, acho que... Falando de Brasil, acho que agora tem um mercado de HQ. É. Não sei. O que é um mercado, né? O negócio que... É, não, não. Tudo bem. Tem essa discussão de se as pessoas estão vivendo disso ou não. Mas hoje é que você tem uma... Você tem uma quantidade grande de... De opções, né? Artistas brasileiros que estão fazendo, que estão... Que estão sendo bem-sucedidos, assim. Óbvio que você fala assim, puta, não dá pro cara viver disso, mas... De artistas que estão fazendo coisa pra fora, estão fazendo coisa, né, autoral e de sucesso. Enfim, muita gente legal. É, só não comparar com o que tinha antes, né? Porque o sucesso hoje não é o sucesso que tinha antes. Mas o... Mas é... A molecada divide a atenção dela em tudo. Mas elas estão muito mais nos jogos, cara. O jogo hoje define... Define a personalidade da molecada. Igual a música era pra gente, sabe? É diferente. Eles têm essa relação aí que, sei lá, podia ter com Ramones ou com desenhos animais. Mas tem tudo com Fortnite, sabe? Então, não dá tempo pra você fazer tudo. E quadrinhos requer mais... Ninguém consegue ficar parado. Sabe? É difícil sentar pra ficar duas horas lendo um livro hoje. Não consegue, cara. A atenção zoou, né? Ué. Faz um jogo. É, fazer um jogo. Vou continuar num jogo, meu gibi. Vou querer ver. Cara, adorei o papo. Espero que você tenha gostado. Acabou? Acabou. Quanto tempo você acha que a gente tá aqui? 40 minutos. Então, uma hora e meia. Uma hora e meia? Tá, tá bom. Uma hora e meia. Nós vamos comer agora. Vamos. E vamos convidar o Mandíbula. Que ele gostou da comida. Mandíbula, você tá convidado. Muito obrigado. Cara, Mandíbula, obrigado. Obrigado pra quem ficou até aqui. Espero que você volte. Cara, voltarei semana que vem. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pelo rango. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.